Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu vou fazer esses lindíssimos magrens de canar, ou seja, peitos de parto grelhados. Mas para deixá-los bem macios e suculentos, primeiramente eles vão passar por uma salmoura. Eu já fiz alguns pequenos furos na pele, né, de gordura, né, que a pele tem uma camada de gordura bem farta, e vou deixar de molho numa salmoura que tem a seguinte proporção. 1 litro e 150 mililitros de água para meia xícara de sal grosso, dissolver todo o sal grosso. Pode até ficar um pouquinho no fundo, mas não tem problema não. E então, eles vão ficar na geladeira mergulhados por 6 horas. Aqui está um tapaué com a água com sal. Coloquei umas peças de louça aqui para poder manter as duas peças mergulhadas. E agora vai para a geladeira, como eu já disse, e ficar por 6 horas tapado. Bem, a magreja ficou 6 horas marinando na salmoura. Eu já retirei ele da salmoura, já sequei ele bem com papel toalha, e já fiz esses cortes na pele aqui, fazendo cortes diagonais, até chegar na carne praticamente. Vocês veem que tem uma profundidade, mas sem ferir a carne, ele só chega até um certo ponto. Agora, eu estou com a panela de ferro aqui no fogo. Ela já aqueceu por uns 8 minutos, mais ou menos, 10 minutos, porque a gente pode arredondar. E agora, eu vou deixar ele com a pele para baixo por 6 minutos. Eu vou colocar essa tampa, mas sem fechar. Eu vou colocá-la só na lateral, só para respingar mesmo. Bem, já passou os 6 minutos. Agora, eu vou tirar um pouco da gordura que está aqui, vou virar o magreja e levar ao fogo, que já está pré-aquecido a 200 graus. Vai ficar apenas 5 minutos no forno. E agora, vai ao forno, vai ficar 5 minutos, como já disse. Olha como é que já está bonita a peça. Bem, já ficou 5 minutos no forno, agora ele fica descansando 4 minutos, e ele já pode fatiar para servir. Bem, pessoal, chegamos ao fim. Aqui está o magre partido. Vocês podem olhar que ele está levemente vermelhinho por dentro, está ao ponto. A pele está extremamente crocante e gostosa. Espero que vocês tenham gostado e que tentei fazer em casa.